Fala molecada, geração gamer na parada, chegando e começando mais um episódio do Perebinha O nosso mini monstro, que ainda não revelou seu nome, mas fez um golaço, aliás um hat-trick Na super decisão da Supercopa da UEFA, diante da campeã Juventus, a campeã da Champions E nós aí mano, campeões da Europa League Agora estamos ao vivo pra dar início à Bundesliga Pela primeira vez o Perebinha pega o time desde o início e não chegando no meio da temporada Como foi nossa situação do último ano E se você tá mandando a série e tá curioso, será que vai pintar ofertas? Será que ele vai permanecer no Bayern Leverkusen? Fica ligado, mas antes disso, exploda esse botão do like, se inscreve aqui embaixo se é novo Ativa o sininho, me siga lá no Instagram E fique ligado que em 2022 vai ter muita coisa insana lá no Geração Gamer 2 Eu só tô terminando de postar as séries que eu tinha perdido no canal anterior Mas depois disso, teremos séries inéditas e quem sabe mano, séries exclusivas de futebol no mobile também Lá no Geração Gamer 2 Aqui a gente continua do mesmo jeito, só mandando vídeo fera Vamos lá então, bola já tá na marca da Cal Vai autorizar o árbitro O Perebinha toca nela Começa contra o Lomberlin Mais bola, aí o Papu Gomes Começando de titular já distribuiu O Perebinha pede mata na caixa lindo Lance pra fazer O Busque chegou e travou tudo O Papu Gomes passando Pode tocar nele O Perebinha acompanha, deixa o Papu passar mano Vai, 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 vai no Papu cara Demorou, demorou, mas deu bom ainda O Perebinha limpa pra bater de canhota Acerta o capitão do União Berlim O time deles marca mal demais A gente tá tendo muito espaço pra tentar esses chutes Aí bola levantada, vai o Perebinha Eba, quase chega nela A sobra ainda é do Bayern Errou o toque, Perebinha pede batida no gol Com desvio, mais um escanteio Vamos deixar o cara cruzar aí A gente fica na sobra Vem bola levantada Goleirão socou Quase, quase deu no Pereba Mas já buscamos Ah, vem bola Na esquerda O toque no Papu O Perebinha passou livre Dominou nada Bateu de primeira Aí o goleiro salva O União Berlim tem uma falta ali Muito perigosa Vai o Camisa 13 E o Cris Goslim Bota ela lá dentro 1 a 0 A gente pressionou, pressionou Tentou, tentou Mas quem sai na frente É o União Berlim Vamos acompanhar, time Vamos chegar mais pro ataque A gente tá precisando empatar Perebinha cavou Uma falta Ficou caída ali Sentindo dores Mas é só ceninha, né Ceninha do Perebinha O cara não vai bater pro gol O Papu vai cruzar Então rola aqui, Papu Rola, nossa Tocou Voltou no Pereba Olha a pancada E eu já tinha enchido a barra Pra chutar com a bola no chão Mas aí dominamos Ela veio no alto Mas teve desvio, hein O chute do Pereba não foi morto Foi bola desviada na marcação Goleiro pega mais sobra Papu Gomes Perebinha livre Rolou Vai de bicicleta Vai de bicicleta Perebinha Outra falta pro União Berlim Vem cobrança No travessão Ela bate Isso já no segundo tempo Os caras só vão ganhar Com essas batidas, mano Limpou Boa jogada do Papu Aí o cabelo toca no Pereba Vamos, Pereba Limpou É penalti Penalidade máxima Pra cima do nosso Mini Monstro Deve ser a quinquagésima Da carreira O lado negativo Que ele perde muito mais Do que faz Mas no último A gente fez Ih, nem foi, hein Nem foi pênalti Não tocou no Pereba Cara Ele se jogou na cara De pau Do Perebinha Malandrão, véi Malandrão Bora ver se a gente consegue ver Aqui no replay O momento exato Ele se jogou, véi O Pereba O Pereba se jogou na cara De pau, ó Olha aí Olha o pé Olha o pé Olha o pé Não tocou, mano O Perebinha simulou Um pênalti E o árbitro Da partida caiu, ó Não tocou Literalmente Ele não encosta O cara ali O zagueiro Do time do Union Berlin Não toca no Pereba Olha o pé Não tocou Não tocou E ele se jogou Na cara de pau Que cafajeste Tu é, Pereba Vamos ver Dizem que pênalti roubado Não entra Aí vem o Pereba Pra bater, então Vamos ver Colé, Pereba Vamos ver Colé Goleirão Defendeu E ele bateu bem Bateu alto O goleiro esticou E conseguiu defender É só bater de cavadinha Que a gente faz gol, mano Normal não faz Domina a Pereba Bota o jogo lá na esquerda Vamos descer Vamos, vamos, vamos Tô livre Tô livraço Livrinho da Silva Perebinha Olhou pro meio Rolou pra alguém Finalizar O zagueirão e capitão Que fez o pênalti Afasta o perigo Pereba com Vargas Vamos Vargas Devolução é top Vem na área O cara quase faz o pênalti Perebinha foi Fez o giro Olhou, bateu Ô, Paulinho Ô, Paulinho Eu vou te bater, cara Eu vou te bater No vestiário Meu amigo Olha o que ele fez A bola te endereceu Ali na gaveta Talvez Mas o Paulinho Enfiou o pézão Na frente E atrapalhou O nosso chute E braçadeira De capitão Aí pro Pereba Agora a vaca vai pro Brejo Ele deu um pênalti que não existiu Em cima do Pereba Agora ele deu um pênalti que realmente existiu Em cima do time do União Berlim Quem vai na bola é o Goslin Fez o gol de falta Ele prepara o Karius no gol Bola dentro 2x0 Que começo de campeonato E nesse exato momento Saiu o sorteio dos grupos da Champions League Bora ver qual é o nosso Spartak Moscou O Ajax e o Genk Na teoria A gente caiu no grupo mais fácil da Champions League Sem dúvidas nenhuma Os outros grupos só tem pedreira Só tem time já campeão Ou time que tá muito bem atualmente No futebol mundial Pedimos pra ser poupados aí Contra o Bochum E vencemos por 3x0 Perebinha 100% agora Pra enfrentar o primeiro adversário na Champions Lado positivo Que o nosso mini monstro Acaba de atingir 89 de overall Seguro moleque Último dia da janela de transferências E realmente não surgiu nenhuma oferta Pra tirar o Pereba do Bayern Eu acredito é porque a gente já tá mano Só 6 meses aqui no clube Acho que outro time não queria se arriscar A pagar uma multa rescisória tão alta Ságio Johan Cruyff Ídolo do Ajax Se eu não me engano mano Jogou muito o holandês Mas vamos pra cima Autoriza o árbitro Bola rolando É Champions League O primeiro jogo da vida do Perebinha Já vai disparando aí o time no contra-ataque Bola pro Palácios Deixou no Pereba Espalma o goleiro pro meio E ninguém pega a sobra A bendita da falta é no PES 2021 Antoninela É gol É gol do Ajax Hoje tá complicado hein Tamo sofrendo muito Sai daí cabeludo Aparece pro lado pra eu tocar pra tu mano Que isso Os caras não entendem Bola do Pereba O Vargas tá de costa pro lance mano O Vargas tá olhando pro outro lado Ah meu pai sagrado Dois de acréscimo O Perebinha recebe Cavou a falta Malandrão o Pereba A gente vai Opa O clima fechou na estreia da Champions hein Perebinha partiu pra cima do zagueiro hein Caraca véi Perebinha não tem medo não malandro Partiu pra cima do três ali Que dá dois dele É literalmente um armário Ele não tem medo A falta é nossa Mas ele vai cobrar direto na área mano Não vai bater pro gol Então perde Então perde Limpa Pereba sozinho Ah meu Deus Meu Deus O chute não saiu forte E vai terminar Um a zero pro Ajax Estreia com derrota Aqui na Holanda Spartak Moscou Venceu seu jogo Então só o Bayern E o Genk Perderam A gente vai ter que recuperar Esses pontos em casa Três dias só de descanso né mano Vamos ser poupados aí Mas tomamos sacode Do Hertha Berlin Terceira rodada Da Bundesliga Então tem bola rolando Pra cima Do Hoffenheim Aí o domínio Dentro da área Buscou a bola Sobrou ainda Cruzamento De testa Defesaça Escanteio Pro Bayern Vamos pedir Essa curta mano Normalmente a gente Tá ficando lá Na área Na sobra Aí o Pereba Pra encarar Já deu o corte Pegaram ele Pegaram ele Corte seco Pra cima da marcação Olha só no replay Você vai aonde Vai pra lá Que eu vou pra cá No elástico A bendita Da falta No PES 2021 Vem mais uma E agora O goleiro Defendeu O Bayern Tenta espaço Hoffenheim Marca muito Agora Bola no Pereba Limpou pra bater Bateu Pra fora Vamos tentar Ficar na área Dessa vez Espera o Malu Fica ali Preparar A gente corre Pro primeiro Pau É desse jeito Que não vem Vai lá no quinto andar Bora Bora Passa no meio Toma essa Devolve Agora sim Ah Ele tava na banheira Moleque Tem chegada aí Pra chutar de longe Passou triscando Temos contra-ataque Temos bola De contra-ataque Finalmente Esticada Topzera Perebinha vem subindo Mas tem marcação Então busca Busca o passe Vai limpa Ui Passa Vai Vai rola pro meio Limpa e bate Limpa e bate Gol Do Bayer Leverkusen Florian Witz É o nome dele Primeiro gol Primeira assistência Aí do Pereba Vamos Vamos pro ataque Cinco Já cresce O time deles Veio pro gol Do empate Olha só Não foi gol Bayer Arena Bola rolando Pra Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach É o time que ficou em segundo lugar aí na última temporada Se eu não me engano Mas vamos lá Pereba Vamos mostrar serviço E embalar nesse campeonato Cobrança de falta Foi um passe Pra ele soltar essa apurretada E a defesaça do nosso primeiro goleiro O Karius tá no banco Último ataque Último ataque da primeira etapa Quase que o passe não chega Mas chegou E vem Pereba tentando o corte Caiu Pediu penalti Tá marcador Não tá não Ele se jogou de novo A danada da cobrança de falta no PES 2021 Hoje não é nosso dia Bola na rede Ele fez a limpada de jogo aí o Diaby Deu no meio pro Pereba Aí vem Pereba Vai Nossa mano Tá todo mundo enchendo a nossa frente ali Nunca conseguimos bater uma bola que passe da defesa Vamos pedir esse passe Diaby toca Vai Pereba 1, 2 Devolução Agora vem Agora ele limpa Bati Mas vai pra fora Tamo em busca do primeiro gol nesse vídeo Tá danado hoje Perebinha em profundidade Limpa mais uma jogada Vai, vai, vai Tá faltando fôlego O perno O que que tá dando que hoje o gol não sai? Perebinha, Perebinha Vamos, vamos que vamos Tem passagem ali A gente toca a E na ponta E aparece o Papu pra tabelar com o Pereba Agora vai, agora vai, vai, vai Nossa mano Hoje tá travado tudo Ainda temos chance do empate, cara Temos chance Perebinha sobe livre Vai limpar Não Vai Opa, ganhou de novo 4 de acréscimo Vai Pereba Vai Pereba Limpou Fez a finta Agora vai, agora vai, agora vai Ai, ela não vai Ela não vai Ela não vai Esse gol não quer sair, mano E a gente tá E a gente tá ficando até fominha O Borussia Mönchengladbach Tá tendo nesse jogo Perebinha tem que sair rápido Marcação tá encostando Então manda Então manda, Papu Vamos lá, cara Vamos lá que já deu tempo de acréscimo Perebinha vem trazendo Marcação veio Ele limpa Ele espera o contato O contato não vem Ele limpa de novo Bate no canto Na trave Incrível Hoje não Hoje não era pra ser Ou é pra ser Quase que ele toma Hoje não é o dia, velho Hoje não é Uma assistência teve ali Mas, mano A nossa bola não quis entrar nesse episódio Tamo junto sempre E até a próxima Dias melhores virão